Olá, olá! Muito boa noite pra você, é o programa... Vamos lá, deixa eu contar. Ah, o programa ao vivo dá nisso, gente. É que entrou um mosquito aqui. E foi aquela correria só pra gente conseguir tirar tempo pra vocês não assistirem nada disso. Ai, vou conter. 3, 2, 1. Estamos no ar e o programa hoje tem muita coisa legal pra você, pra animar a sua sexta-feira. A gente já começou nesse clima. E se eu fosse você, eu ficava colada aqui na tela da Band ou no nosso canal. Bom voto, Santos. Vai!